Talvez você saiba que o verbo chiudere em italiano significa fechar, mas sabe que existem outros modos de se utilizar esse verbo? Então, inicialmente, com esse significado de fechar, se eu disser chiudoliochi, significa que eu fecho os olhos, chiudoliochi. Se eu te disser chiudoliochi, significa ou fecho a boca ou cala a boca. Pode-se também fechar uma porta, uma janela, chiudere una porta, chiudere una finestra. Ou, por exemplo, a loja fecha sete meia, il negozio chiude alle sette mezza. Mas chiudere também pode ter o significado de encerrar, de terminar, por exemplo, uma ligação. Accuso la chiamata dopo cinque minuti di discusione. Ou, mi accuso il telefono in faccia, mal educado. Ou, accuso il suo bellissimo discurso con un lungo saluto. Falando sempre sobre terminar, né? Cortar relações, pode-se também usar o verbo chiudere. Ou relações profissionais, ou pessoais, ou de amizade, ou de amor. Guarda, eu não ce la faço più, con te o chiuso? Preferisco chiudere a nossa história aqui, porque não andamos mais d'accordo. Ha deciso di interrompere o rapporto lavorativo, chiedendo le dimissioni. Agora, um recado para você. Não chiudere Instagram, antes de deixar um like e seguir o profilo. Se você quer aprender a falar italiano com natureza. Passo e chiudo.